Meu nome é Denise Brito Silva dos Reis, tenho 63 anos. Hoje eu vim ter uma noite de cinderela aqui, não vim fazer nada. Só fazer um lanche, fazer um peeling, uma maquiagem, uma escovinha no cabelo. Foi muito gratificante para mim. Tenho feito alguns procedimentos aqui nessa clínica que eu adoro, estou sempre aqui. E quero agradecer a todos pelo carinho, entendeu? Sempre lembrando das clientes, sempre passando alguma mensagem quando tem uma coisa nova para a gente. Fico muito feliz. Um beijo para todos.